Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é bolo de chocolate com brigadeiro Esse bolo, eu coloquei o recheio de brigadeiro por cima dele diretamente dentro da forma, tá bom? Porque eu não tenho uma travessa grande pra estar colocando Mas se vocês tiverem, vocês podem tirar da forma e colocar e jogar o brigadeiro por cima, normal Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá pra receitinha Então gente, eu vou estar utilizando pra cobertura do bolo Duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas Uma caixinha e meia de creme de leite Aqui eu tenho uma xícara de chocolate em pó ou achocolatado, tá bom? E aqui eu tenho uma colher de margarina Esse aqui é o nosso brigadeiro, eu vou estar colocando por cima do bolo, tá? Então gente, coloquei aqui o leite condensado, o chocolate e a margarina Agora eu vou mexer ele aqui com o fogo desligado E depois que ele estiver todo misturado, eu vou pegar e vou ligar o fogo, tá bom? Primeiro vocês tem que dissolver isso aqui tudo antes de ligar o fogo Então gente, já liguei o fogo Agora eu vou mexer esse brigadeiro até ele dar o ponto Que eu quero pra bem colocar o creme de leite, tá bom? Vou mexer aqui sem parar Nessa massa do bolo, eu vou usar 4 xícaras de trigo 2 xícaras de chocolate em pó 3 ovos 5 colheres de margarina E 400 ml de leite morno Tá gente? O leite vai ser morno E aqui eu tenho uma colher de sopa e meia de pó royal em pó O nosso granulado pra colocar por cima do bolo E é isso, vamos começar Então gente, vou começar Vou colocar os ovos na batedeira A margarina O açúcar E vou dar uma batidinha agora, tá? Pronto, bati por 2 minutos Agora eu vou colocar o leite morno Tá gente? Não esquece, hein? Tem que ser morno Vou colocar o trigo E vou colocar o chocolate Vou dar uma mexidinha Só pra não levantar o trigo quando eu for usar a batedeira Vamos lá Então gente, já parei de bater Ó, tá? Essa massa lisa Bem bonita Tá vendo? Agora eu vou colocar o pó royal Aqui gente, eu vou fazer assim, ó E vou ligar a batedeira no fraco, tá? Então gente, parei de bater Ó Coloquei no número 1 Na velocidade número 1 Pra bater o pó royal, tá bom? Só pra misturar mesmo Nossa massa já tá pronta Gente, a minha forma É essa aqui Ela não é pequena Ela é média pra grande Vai dar um bolão Vou colocar a massa aqui Meu forno já tá pré-aquecido, tá bom? Então gente Eu vou levar no forno Por 45 minutos, tá? Que meu forno ele não é muito potente Então vai ficar 45 minutos no forno Olha gente, o bolo já tá pronto Gente, eu tinha esquecido de falar da forma Mas ela já tava untada, tá? Tava toda untada Isso aqui tá assim porque eu enfiei o garfo aqui Agora eu vou fazer o seguinte Eu poderia desenformar, cortar e rechear por dentro Mas não é isso que eu quero fazer Tá? O que eu vou fazer Eu vou furar esse bolo todinho aqui Então gente Já furei o bolo todinho com o garfo Ó, vendo? Agora Colocar o nosso brigadeiro Vou colocar ele aqui Olha gente Que coisa maravilhosa Gente, coloquei aqui Agora eu tô passando o garfo assim Ó, em volta Pro brigadeiro também pegar dos lados Tá? Vou colocar o granulado agora Ó Você vai jogando assim, ó Quem gosta de bastante Coloca Como aqui em casa Pessoal é chocolate Então é bastante granulado, tá? Sem dó Olha como que tá o nosso bolo de brigadeiro Olha Lindo, né? Agora vão ver Como que ficou por dentro Então gente Fiquei meu pratinho aqui Agora eu vou cortar um pedacinho aqui Pra ver como que tá O brigadeiro já tomou conta já Coloquei aqui no meu pratinho Ele tá um pouco quente ainda Ó Vamos ver se vocês veem, ó O brigadeiro, ó Pra vocês verem Ele tá um pouco quente Mas Nossa senhora Meu Deus do céu Tá muito bom Muito bom Delícia Maravilhoso Amo o bolo de chocolate Hum Gente Se vocês não quiser fazer Um bolo grande assim Vocês podem estar preparando a metade da receita Tá bom? Se eu coloquei Seis ovos Vocês colocam três ovos É só dividir a receita Tá? E Vocês também podem estar fazendo na Pode estar fazendo também no liquidificador A massa Que vai dar certo Então gente Essa foi minha receitinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá? Desse bolo maravilhoso De brigadeiro Tá bom gente? Não se esquece de se inscrever no meu canal Tá bom? Dê um joinha nos meus vídeos Compartilhe na rede de vocês Tá? Pra estar ajudando a divulgar meu canal Um beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Música Música